Vamos lá com o Reis, o cara do jogo, dois gols na tarde desse sábado. Gols que ajudaram a equipe do Sossego Reis a conseguir uma classificação antecipada. Oi, Taz, Renato. Então, Renato, nós agora a gente conseguiu a vitória, né? Que é uma passaporte para a classificação. Não está nada ganhando, a gente está rolando pelo empate ainda, mas quem está no caminho certo é por ajudar a equipe com dois gols, é isso aí. Vamos partir para a próxima. Qual o teu objetivo no campeonato com esses dois gols que você fez? Já te dá aí margens para brigar para uma artilharia? Objetivos da artilharia e título para o Sossego? É, Renato, artilharia para mim fica em segundo plano. Primeiro eu quero ser campeão, né? Aí se consegue conhecer a artilharia, a gente vai agradecer bastante. Valeu.